Mas ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, cortei na minha boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, cortei na minha boca Ela fica louca, ela fica louca E é no balanço do carro, a gente vai se amando Encosta no painel e o vidro embaçando No auge do prazer, não dá pra esperar Fecha a porta só pro vidro, grava tudo e liga o ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanta o brilho e faça amor dentro do carro Se não tem motel, eu não atento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz Olha o gol do Lourinho botando pressão Segura, marque o som Meu parceiro Diego Sonho, morada nova Manuel Divulgações Mas ela fica me chamando pra namorar sem roupa Dentro do carro, essa mulher é louca Vai beijando meu pescoço, cortei na minha boca Ela fica louca, ela fica louca Ela fica louca, ela fica me chamando Pra namorar sem roupa, dentro do carro Essa mulher é louca, vai beijando meu pescoço Mordendo a minha boca, ela fica louca Ela fica louca É no baluço do carro, que a gente vai se amando Encosta no painel e o vidro embaçando No auge do prazer, não dá pra esperar Fecha a porta só pro vidro, grava tudo e liga o ar Se não tem motel, o que é que eu faço? Levanto o vidro e faço amor dentro do carro Se não tem motel, eu não aguento Eu ligo o ar e fico só no movimento É no banco de trás, é no banco de trás É tão gostoso o amor que a gente faz É tão gostoso o amor que a gente faz Arregaça Joninha do Paredinho de Capistã Bruno da mídia de Russas MN Divulgações de Quixaré Marcos adesiva, adesivando tudo Matisson Cedês, Zezinho Divulgações André Cedês Toca, lourinho do céu, tá cavernou o saladão Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta é opção E terminou com a namorada, não sabia o que fazer Pensava que sem ela não conseguia viver A fila pra ele andou, ela já tava namorando Enquanto meu parceiro na solidão se acabou Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Olha tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta é opção Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta é opção Toca Adriano do Paredão Meu parceiro Ronaldo do Paredão É que os gogó de asco tem pressão E terminou com a namorada, não sabia o que fazer Pensava que sem ela não conseguia viver A fila pra ele andou, ela já tava namorando Enquanto meu parceiro na solidão se acabou Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tive pena em ver ele naquela situação Tomei uma decisão Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta é opção Tá triste? Fica triste não Melhor cair na farra do que na depressão Tá triste? Fica triste não Tem tanta mulher no mundo que não falta é opção Põe, 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 põe R.A.N. Transporte tá comigo E o nome dele é Ronaldo Nascimento Flam Divulgações Viciados em sua autodigo Manoel Divulgações José Nunes Grava aí, também se vê A Tereza já sentou, a Bruna tá no meio do mundo Ela foi farrear com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente à frente Pra isso, levantei o porta-mala Fiquei o parede A Tereza senta, abriu o pé e até o show Jurado, galera, o fato tá na mão do louco Eles que vão dizer qual da sua cê estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Posto Salinas tá comigo Simon Gravações B7 Divulgações É top celular, meu parceiro Rafael A Tereza já sentou, a Bruna tá no meio do mundo Ela foi farrear com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente à frente Pra esfrutar, levantei o porta-mala Liguei o parede A Tereza senta, abriu o pé e até o show Jurado, já deram o voto e tá na mão do locutor Eles que vão dizer qual das duas cê estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Se o direito de relações de partiti R.A. em transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo Nascimento Esse é moral Olha o palho do amor, meu parceiro Bruninho Equipe tá em todas Segura Paulinho Forrozeiro Erasmo, divulgação do crato Davison, pro moral de Quixada Rapariga Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga, estouro do bomba R.A. em transporte tá comigo Meu parceiro Ronaldo Nascimento GC, entregas de empresa Segura homem Olha que ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Amor de rapariga, esse é o amor Não tem intriga, não, não tem intriga Amor de rapariga, esse é o amor Eu sou maluco, sou doido por rapariga Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga, estouro do momento Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga, estouro do momento Olha que ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Ela não tem pena, não tem coração Só quer tudo de bom, só anda de carrão Essa gata é um luxo, ela é top, só quer fama Se você tem dinheiro, jura que te ama Amor de rapariga, esse é o amor Não tem intriga, não, não tem intriga Amor de rapariga, esse é o amor Eu sou maluco, sou doido por rapariga Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga, é o estouro do momento Rapariga, nunca deixa de ser rapariga Só dá um tempo, só dá um tempo Eu sou maluco, sou doido por rapariga Amor de rapariga, é o estouro do momento Meu parceiro expedito divulgações Ataíto divulgações Cabeça pancadão Chiquinho moral, cê desce RXK, Lava Jato, meu parceiro Vitimense Levita divulgações, é nome dele Meu parceiro Felipe Alves, o homem do drone Olha aqui teu maior B.O., teu maior B.O. E a mulher com minha canga se pegaram no pó Teu maior B.O., teu maior B.O. E a mulher com minha canga se pegaram no pó Vai, 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 arregaça aí Netão, ei, dos brindes Ô, tá rabo fraco Se liga aí, e o que? Olha ali quem o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que para na delegacia Eita, olha aí o que foi que deu E teu maior B.O., teu maior B.O. Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Teu maior B.O., teu maior B.O. Minha mulher com minha canga se pegaram no... Olha aqui teu maior B.O., teu maior B.O. Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Teu maior B.O., teu maior B.O. Minha mulher com minha canga se pegaram no pó Olha o céu, tá cavernoso, botando pressão Paredão cabuloso, meu parceiro de guito Olha ali quem o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Liguei o 9-0 tava amanhecendo o dia Foi tanta confusão que parou na delegacia Eita, Rafael, tá aqui Olha aqui, deu uma YAB, ó Deu uma YAB, ó Minha mulher com minha, quem que se pegaram no forró? Deu uma YAB, ó Minha mulher com minha, quem que se pegaram no forró? Vai! Ô, pegaram o filho de José Toca, Jorge, do Paredão, Arthur, Ossu, da Lixaralemã Popó, Cedês, Viçosa Géu, Dalmão, que te pedi Paredão, Pantera, Cor de Rosa Francescê, do Paredão, Pantera, Cor de Rosa, Ossu, da Lixaralemã Alto, Poço, Salinas Segura, Francescê, do Paredão, de Vista Alegre Chiquinho, do Paredão, Pantera, Cor de Rosa, Ossu, da Lixaralemã Tá virando zona esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no boneco Tá virando zona esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no boneco Já não aguento mais Não sei o que fazer Problemas que incomoda Que faz o cabra sofrer Mulher tomando toda Discutando no marido Deixa pra resolver Tá sempre que dá pra ele Olha que tá virando zona Esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no boneco Tá virando zona esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no Tá virando zona Olha que esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no boneco Tá virando zona esse meu boteco Cobra curando chifre e mulher bota no boneco 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 Lá pra curando chifre e mulher botando Olha que tá virando zona esse meu boteco Lá pra curando chifre e mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Lá pra curando chifre e mulher botando Já não ouvento mais, não sei o que fazer Qual bem mais que incomoda, que faz o cara sofrer E na tomando toda se escutando no marido Deixa pra resolver Mas sempre que eu me pergunto Olha que tá virando zona esse meu boteco Lá pra curando chifre e mulher botando boneco Lá pra curando chifre e mulher botando boneco Olha a saveira, debochada de Terezinha, botando pressão Segura Deus em mais divulgações Caraúba, Brasil Grande do Norte Edmilson, divulgações de Morada Nova Igor Carvalho, de Peixas, Maranhão Manificador Freitas, meu parceiro Lacoté Lutiga Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Forré, caçando a forró Fábio, divulgações de Ibu Segura o Marcos Feio Repertório atualizado, referência nacional Swing é diferente, invejoso, passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão É um cara forrozeiro, tu respeita meu irmão Repertório atualizado, referência nacional Swing é diferente, invejoso, passa mal Tá estourado na rádio, também no paredão É um cara forrozeiro, tu respeita meu irmão Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Se é forró que você quer, então toma Se é forró que você quer, então toma O cara forrozeiro do paredão tem diploma Famaça, Mercadinho, São José, tá comigo Meu parceiro, Iago, divulgações Olha o copo em cartão, meu parceiro rico da mídia Turma boa de Baturité Netão, rei dos brindos M4, divulgações, meu parceiro, Matheusinho Quixadá Jerry, raqueiro do bom Peração Peração Chama, maldade Pai, vai Peguei minha santa na plata commestra O balançado é diferente e a pegada Peguei minha santa na plata commestra O balançado é diferente e a pegada é bem E a proeira tá subindo, o paredão tá tocando Prepara o old pack E a copinha tá chegando e a proeira tá subindo O paredão tá tocando Prepara o old pack Que a novinha tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha, botou no bar e toca todo mundo A diferença, menina, a diferença Olha, peda, o caixão na cara e todo mundo A diferença, a diferença, a diferença, a diferença Olha, botou no bar e toca todo mundo A diferença, menina, a diferença Olha, peda, o caixão na cara Oh, menina, garça no forró Pegada, puxa, pega o acordeão Tcholê no rei das estruturas Grava aí pra você Peguei minha zampona pra começar O balançado é diferente e a pegada Peguei minha zampona pra começar O balançado é diferente e a pegada é bem E a poeira tá subindo, o varedão tá tocando Pra pra o mundo e pra que a novinha tá chegando E a poeira tá subindo, o varedão tá tocando Pra pra o outro e pra que a novinha tá chegando A diferença, menina, a diferença Olha no tom do varedão, tá todo mundo se pulindo A diferença, menina, a diferença Olha o dedão caixar na cara e todo mundo se pulindo A diferença, a diferença, a diferença Olha no tom do varedão, tá todo mundo se pulindo A diferença, a diferença, é dar o caixar na cara e todo mundo Arregaçando o forró Márcio Zom Sérgio Filho Internacional Viciado sem solto ou motivo Olha os gogó de assim botando pressão Galera, Márcio de Grateus também tá comigo Olha aí como é o tarrabufado Se liga aí Eu digo assim, o arregaço o quê? A diferença, menina, a diferença Olha o tom do varedão, tá todo mundo se pulindo A diferença, menina, a diferença Olha o dedão caixar na cara e todo mundo A diferença, a diferença, a diferença Olha o tom do varedão, tá todo mundo se pulindo A diferença, olha o dedão caixar na cara O tarrabufado de forró Olha o gol do Lourinho aí E nas downloads é o nome dele Como os acessórios Lourinho do céu tá cavernoso O arregaço do forró Eita forrózão Pega descendo que subindo é contramão, papai Olha o nasci pra tomar cana e botar no varejão Pega descendo que subindo é contramão A mulherada só me chama de banqueiro sapatão Pega descendo que subindo é contramão A mulherada só me chama de forró Pó, pó Giovana Turismo tá comigo Construferro Trava aí, black CDs Dandam CDs O namorado correu o prato Dança forró com um masquato na cabeça Já é que tem meu caminhão E o gemidinho da vaqueira a noite inteira Esse bato meu Olha o nasci pra tomar cana e botar boi no varejão Pega descendo que subindo é contramão A mulherada só me chama de vaqueiro sapatão Pega descendo que subindo é contramão Olha o nasci pra tomar cana e botar boi no varejão Pega descendo que subindo é contramão A mulherada só me chama de vaqueiro sapatão Pega descendo que subindo é contramão Toca a jorninha do Paredinha Meu parceiro Tiago Barros Tá com os dois irmãos Pizzaria Mariana, tá comigo meu parceiro branco Vou namorar, correr o prato Dançar forró com umas quatro na cabeça Já equipei meu caminhão E o gemidinho da madeira a noite inteira Em cima do meu colchão Nasci pra tomar cana e plantar boi no areão É agradecendo que subindo é contramão A mulherada só me chama A de vaqueiro, safadão É agradecendo que subindo é contramão Nasci pra tomar cana e plantar boi no areão É agradecendo que subindo é contramão A mulherada só me chama A de vaqueiro, safadão É agradecendo que subindo é contramão Puxa, beca, cordão Equipe aí todas Segura Paulo e o forrozeiro Toca Brunedo, pai do amor Baletão do Jereba Meu parceiro Bruno Tico Produções, é o nome dele Gil Digital Santo Expedito Brintes, é show É que eu te amo muita gente, sabe Já vem pra ouvir forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só desce na festa Se você tá vendo tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa Ainda por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa Ainda por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balançando o quarto A gente balançando o forró Meu parceiro Rodolfo Só Sincrona massiva e divulgações Diante Cereza Moral no meio do norte Titi Cereza É que eu te amo Muita gente, sabe Já vem pra ouvir forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só desce na festa Se você tá branca e fila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa Ainda por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa Ainda por leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com sapateza Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar É que eu faço A gente balança no quarto Jeito acessórios Com parceiro Gilberto Martins Espírito e luxo Botando pressão Olha o paredão Para os amigos Meu parceiro Roberto César Segura, Jorge Paredão, apura ou surta Eita, Tiago Barros Taxi, dois irmãos Copa e taxa Ótimo, paredão do Jerebinho Botando pressão Meu parceiro Bruno Tico Produções Gil Digital É, você tem que aprender a litar com a saudade Comigo, ausente, parente, amor Se hoje você chora Na realidade A sua maldade Bateu e voltou É como o espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É como o espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É, você deu espaço pra concorrência Foi louca demais Não deu assistência Ao radeiro apaixonado Que sempre te amou Agora vê com o meu espelho Vai! Em licitação E agora em diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo E sempre senta atenção Em licitação Agora em diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo E sempre senta atenção Vai! Vai! É, você tem que aprender a litar com a saudade Comigo, ausente, parente, amor Se hoje você chora É a realidade A sua maldade Bateu e voltou É como o espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É como o espelho Reflete na cara Além do retorno Que você plantou É, você deu espaço pra concorrência Foi louca demais Não deu assistência Ao aquele apaixonado Que sempre te amou Agora vê com o meu espelho Em licitação E agora em diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo E sempre senta atenção Em licitação E agora em diante E agora em diante Tá o meu coração Ele só vai aceitar A quem dá zero desprezo E sempre senta atenção Vai! Lá o do posto Salinas Santos, perito, brindes Ciclopeço, léu Antônio é o homem Do iPhone, céu Flex, meu Deus Eu danço, meu Deus E agora em diante Droga, Ronaldo, paredão Oh, pega Larga, garça Lavanda, velbo Ela só quer encontrar O coração perdido E também já tem sofrido Por amor Amor, oferecer o que restou Dá meu peito pra ela Não dá a minha tampa Pra panela dela Dá o tempo da vida Dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve até aí Ou vem aqui buscar Te prometo Não prometo é nada Não adianta Casar, comida E roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Oh, calor e do céu Tá cavernoso Expedito de rogações Júri gravações Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve até aí Ou vem aqui buscar Te prometo Não prometo é nada Não adianta Casar, comida E roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer o juramento Do deitinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Música Olha o gigante palenense A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão, na boca apaixonada Lascida no pé da serra, me criou e me dupou Tomando banho de cacimbala mesmo que eu nasci Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho Montado em cavalo brabo rolando em cima da cela Ouvindo o canto do galo e o bape da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madrug De perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madrug De perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Acessórios do gordinho tá comigo J.G.Som Olha o paredão, bota ela aí A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou raqueiro do sertão, na boca apaixonada Nasci lá no pé da serra, me criei dormindo Tomando um pão de caceta lá mesmo, matando assim Bebendo leite de vaca com cuscuz e milho vinho Montado em cavalo, bravo rolando em cima da sã Ouvindo o canto do galo e o bape da cancela Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madrug De perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de madrug Perto de um doutor, não sou ninguém Mas lá no meio do gado eu sou um doutor também Segura meu parceiro Vitor Chimenez Rx Calamajato Adaiuton Divulgações Cabeça pancadão Chico e moral cedês Olha a pegada do Chico e José como é que tá Grava aí, dando cedês Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma direta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Sem existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu torra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu torra atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma direta de dizer Conheço bem sua timidez Não pude ser direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Sem existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu torra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu torra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto Eu torra atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Eu quero ser o irmão como cunhado Só despeço isso e o resto eu tô atrás Fora! Fora! A IG Box, senta em box, tô ligado MM Estúdio, meu parceiro, parceiro O melhor de Maracanã GR11, entretenimento Antônio Mísico, Pó e Amaranhão Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É top celular do saco comigo Meu parceiro Rafael Segura Erasmo, divulgação de um grato Davison Gabaquem do Quixada Baredão, divulgação de um grato Baredão, divulgação de um grato Vai pra favela Vai pra favela Vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebra Só quebra Só quebra Vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Vai Senta aqui 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 Basta do forró Cabo Os acessórios Tá comigo Meu parceiro Que é Guido Olha o cor do Lourinho Botando pressão Essas malandras Açanhadinha Que só quebra Só quebra Só quebra Vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Essas malandras Açanhadinha Que só quebra Só quebra Só quebra Só quebra Vai pra favela Fica doidinha Então vem sentar aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui A regaça no forró Segura Ronaldo Nascimento RN Transporte GC Entregas de empresas Escuta o meu parceiro Romney Toca Adriano do Paredão E o parceiro Ronaldo Paredão Equipe Os Golgo de Aço Segura José Nunes Manual de reproduções, fã divulgações